Então, eu joguei o beta fechado do The Krill, Motorfest, e eu vou compartilhar com vocês aqui minha opinião, né, o que eu achei desse beta fechado. Eu joguei no console, no Xbox Series S e joguei no PC também. E eu vou relatar aqui os pós e os contras, né, sobre o que eu achei jogando ali esse The Krill, Motorfest. Vamos lá. Pós. Melhorou em comparação ao The Krill 2. Eu até joguei uma partida aqui no The Krill 2, que tá muito diferente, cara. É realmente um jogo novo. Lógico que eles pegam a base ali do que é o The Krill, o The Krill 2, né, pra eles poderem remodelar e tal, o que muitas empresas fazem, né, Eles pegam ali a base do que eles já tinham. Eles não vão começar um jogo do zero, né, que isso demanda muito tempo. Então, eles pegam ali um jogo que eles já tinham, né, e dão uma polida melhor no jogo ali, um acabamento melhor. Como esse jogo, que deveria ser o terceiro, não tem ali The Krill, Motorfest 3, não tem... É um jogo que vai ser eterno. É tipo GTA V, é eterno, né. E eles só vão atualizando, mandando DLCs, você vai comprar um evento, você vai comprando aquilo, aquilo outro, Não sei o que, não é... Às vezes, acho que assim, seis vezes por ano, ou até doze vezes por ano, eles vão lançando um evento todo mês, Duas vezes por mês, ou uma vez a cada dois meses, eles vão lançando um evento e tal, aquela coisa toda. É igual o Fortnite faz, né. O que o Forza Horizon tá fazendo agora, o que o Cod Mobile, o que o Cod Warzone tá fazendo agora, Pô, vou até falar sobre isso do Cod Warzone, que tá ridículo, velho, tá ridículo. O Cod Warzone, o Cod Warzone, tá virando Fortnite. É isso. Então, o que acontece? O The Krill, ele melhorou muito a comparação do The Krill 2, é um jogo bem mais jogável, né. O The Krill 2 já tá jogável, é jogável, é jogável. Eu parei de jogar porque, não sei, não sei. Eu ganhei o jogo, né. Ganhei, eu comprei numa promoção, não lembro. Acho que eu comprei numa promoção na Steam. E eu gosto muito de jogo de corrida. Então, o jogo me agradou na época e tal, que, poxa, você fazia transição entre avião, entre barco e tal, era muito legal. É uma ideia bacana, diferente pra caramba. Mas, é assim, é um jogo que não te cativava a jogar mais. É um jogo que não te atrai a querer você jogar mais. Você vai lá, joga, faz as missões, acabou. Não tem mais nada. E é um mapa gigantesco, que é todos os Estados Unidos, é chato pra caramba. É um jogo de mundo aberto. Eu acho chato o Forza Horizon. Por ser só no México ali, já é chato pra caramba, que é muita coisa. Não sei pra que isso. É como eu te falei, eles fazem esses jogos grandes pra durar 5 anos, até lançar outro. Então, melhorou muito a comparação ao The Crew 2. O The Crew 2 eu já achava bacana. E o gráfico ali é bem mais molido do que o 2, né. A jogabilidade é totalmente diferente. Não vai jogar achando que você tá jogando ali um Forza, que você vai jogar um Need for Speed. Não vai jogar isso não. É totalmente diferente, né, aquela pegada ali do The Crew. Tem nada... Se você for jogar, achando que vai fazer as curvas, achando que vai acelerar, ou o Nitro vai funcionar igual a Need for Speed, ou que você vai fazer uma curva igual que você faz no Forza Horizon, esquece. É um jogo com a jogabilidade única. A jogabilidade deles. Diferente pra caramba. O carro você percebe que é mais pesado. O carro, se você sentar de qualquer jeito numa curva, você não vai fazer a curva direito. É um jogo que prioriza muito drift. Você faz drift pra você pontuar. Até o avião faz drift. Você pega o avião, você aperta o LT ou o LB, ele faz o R2, R1, R2... R1, L1, tá. Ele faz drift no alto. Faz drift. Drift. E isso valoriza muito aí a pontuação. Esses jogos de carro hoje em dia parecem mais RPG de carro. Você tem que evoluir, você tem que fazer isso, tem que fazer missão, tudo isso aqui e tal. Jogabilidade, boa. Bacana. Diferente. Mas o que é que? O ambiente é mais realista do que comparado ao The Crew 2. Não comparado ao Forza Horizon 5. Não tem como comparar o ambiente, os prédios, a rua, a chuva ou a neve. O Forza Horizon é melhor nisso. Pra mim, ele é melhor nisso. O The Crew 2, o The Crew Motorfast, ele tem uma ambientação muito bacana, maneiro. Quando você tá jogando ali o off-road, o rali e tal. Quando você tá passando perto da água, na praia, quando você tá passando na lama, o carro sujo e tal. Essa ambientação é bacana, é maneira, é legal. Mas não supera o do Forza Horizon. E é melhor do que o Need for Speed Unbound, na minha opinião. Os gráficos são melhores também do que comparado ao The Crew 2. Os gráficos são melhores. O Ray Tracing, vamos dizer assim, o Ray Tracing, ele é mais bonito. Você literalmente vê o reflexo ali quando chove. Fica aquela poça d'água no asfalto. Você vê o reflexo ali, você vê o reflexo no carro. É muito bacana. Os gráficos estão muito bonitos no The Crew Motorfast. E tá muito arcade. É um jogo arcade. Eu nem coloco isso como contra. Eu coloquei isso como pro. Por que como pro? Porque a gente vai jogar um jogo desse como arcade. Se você quiser um simulador, aí você tem que jogar o Project Card, o Assetto Corsa. Alguns jogos ali, Grid, Motorsport. Esses jogos assim, que é mais simulação, né? Ou Simcade, que fala, simulação mais arcade. Ah, o Forza Motorsport, é, Forza Motorsport, é, Forza Motorsport, é, Forza Motorsport. Ah não, é Grid Autosport, desculpa. É Grid Autosport, é um jogo que eu gosto pra caramba. O Grid, o Grid, que saiu no Grid 2019, ele é um, não é tão arcade, mas também não é tão simulador. Mas é um jogo bom, um jogo legal. Ah, mas o que? Tem um Grid Legend. Eu não joguei muito. Mas dizem que é bom. Não joguei muito, mas dizem que é bom. Grid Legend. É, e é isso. Né? E uma curiosidade também no The Crew 2, que tem Fórmula 1, cara. Achei maneiro isso. Tem Fórmula 1, tem Moto. Eu achei bacana pra caramba essa, essa, essa implementação desse novo método de jogo ali. Eu achei legal. E ele, como eu falei, ele é mais arcade. É você, quem gosta de Need for Speed, né? Quem, é, que faz muito lembrar o Need for Speed. Mas eu acredito que, de todos esses Need for Speed que foram lançados, se for comparar, o The Crew é melhor. É um pouco melhor do que os Need for Speed. Né? Ah, contra. É uma imitação do Forza Motorsport. Aquela questão de evento, aquela questão disso, aquela questão de aquilo, que não sei o que. Aquele montão de gente, alegria, festa. É só festa, 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 festa. Entendeu? Ninguém tem boleto pra pagar, ninguém tem que acordar cedo pra trabalhar. Só fé. Parece que é no Havaí, né? Essa, o mapa parece que é no Havaí. Esse jogo do Motofest. É, cara, é uma imitação do Forza. Descaradamente, é uma imitação da Forza na questão do ambiente. Na questão do ambiente, na questão de você jogar, na questão das corridas e tal. É festa, 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 festa e tal, tal. O próprio nome já diz, né? Motofest. Mas não vamos exagerar. É uma imitação do Need for Speed também. É uma questão ali, um pouco que lembra a jogabilidade. Lembra um pouco o Need for Speed Unbound, o Need for Speed Hit. Lembra um pouco, lembra um pouco. Se você for jogar, se chegar alguém e não conhecer o The Crew Motofest, vai chegar, pô, que Need for Speed é isso aí? Na hora a pessoa vai falar. Tem um ambiente gráfico diferente? Tem, totalmente diferente. O Unbound tem a questão gráfica dele, aquelas fumacinhas de anime, que sai, aquele negócio todo esquisito, né? No The Crew não tem essa parada. Mas o estilo de jogo de rua ali é bem semelhante ao Need for Speed, né? Porque, assim, a Ubisoft, ela acha o seguinte. Você tá fazendo sucesso, vamos copiar. E eles acabam estragando um bom jogo querendo copiar o dos outros. Foi o que aconteceu com os três últimos Assassin's Creed, né? Que saiu o Origin, o Odyssey e o Valhalla. Esses três, na verdade, são três imitações do The Witcher. Querendo imitar o The Witcher, foi o jogo do ano, tal, aquela coisa toda. Tentaram imitar o The Witcher e saiu esses três jogos aí enfadonhos, né? Então, uma outra aqui, mesmo sendo beta, ainda falta acertar as mecânicas do jogo, né? O jogo, às vezes, você acelera, o carro não acelera. Às vezes, você freia, o carro não freia. Isso são os contras, né? Às vezes, você... Acontecem umas bizarriças ali, cara. Eu vou mostrar alguma gameplay... Já lancei uma gameplay aqui no canal, vocês assistem lá. Eu vou mostrar aqui também uma situação que aconteceu comigo, mas, por final, vocês vão ver como é que esse jogo rodou no computador. Pra mim, como é que o jogo rodou no computador, né? Eu sei que é um beta, eu sei que não é o jogo final. Muitos outros já jogaram uma beta anterior a esse, acharam a beta ridícula. Eu já tava assistindo uns vídeos ali, analisando os vídeos. Essa beta, eu achei bacana, mas se os... Essa beta que eu achei bacana, se a anterior os caras não gostaram, eles gostaram dessa. Eu achei bacana e tal, mas falta muita coisa ainda. É uma beta fechada, não quer dizer que seja o produto final. Com correções de update, vão melhorando o jogo, como eu falei. Eles vão lançar o jogo, o jogo vai ser eterno pro resto da vida. Você vai gastar ali dentro do jogo e tal. Só que acredita assim, você vai pagar por um jogo e você vai gastar ainda dentro do jogo, né? E o jogo tá 500 conto, velho. Na pré-venda. 500 conto. Na pré-venda. Não sei pra que é isso. 500 conto. Pra você gastar ainda dentro do jogo. Entendeu? Pra ganhar mais pontos, pra liberar isso, liberar aquilo. Eles já fazem isso no Assassin's Creed, né? Eles vendem XP pra você evoluir o seu personagem. Seu personagem tá no level 12, mas a próxima missão da história, da história mesmo, Você tem que tá no level 15. Você tem que fazer uma pancada de missão secundária, pra depois você fazer a missão principal. Entendeu? Aí pra você não fazer esse montão de missão secundária e ir logo pra principal, aí você compra XP. Né? Você compra lá pra evoluir o seu personagem. Acho isso... E o jogo ainda é pago. Entendeu? O pior de tudo é isso. Você paga o jogo, pra você gastar mais ainda no jogo. Ah, merda. Assassin's Creed só tem de nome, esses novos Assassin's Creed. Só tem nome. Agora, aquela jogabilidade do primeiro, segundo, terceiro jogo Assassin's Creed, não tem mais. Enfim, deixa isso pra outro vídeo. É... Quebra de frames nos consoles. Quebra de frames nos consoles. É... No... O Series S, ele rodou a... 60 FPS. Mas tinha uma hora que parecia que ele tava a 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS. Que quebrava muitos frames. Quebrava pra caramba. Mas, eu consegui fazer a gravação ali a 1080p, né? Full HD. E... É... A... 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 60 FPS por segundo ali. Dá pra jogar? Dá pra jogar. Mas não tem necessidade de essa quebra de frames. Como eu falei, é um beta. A versão final, às vezes, não acontece isso. Isso foi um contra aqui. Incompatibilidade com drives AMD. Instalei aqui, no aplicativo da... Da Ubisoft Connect, né? Que é o... É... A plataforma de jogos pra computador. A que eu tenho aqui da Ubisoft. É... Eu baixei o jogo. Que tava lá, é... Liberado pra... Você jogar o beta. Não consegui rodar o jogo. Aí, eu botava... Aí, eu envia a mensagem. Crash no jogo, que não sei o que, tal, tal. Envie pra nós o relato, que não sei o que, tal, tal. Eu fui pesquisar por que que ia acontecer isso. O problema era a incompatibilidade de drive da placa de vídeo AMD. Eu tenho uma RX 6600. Né? Então, o drive atual estava dando um conflito com o jogo e o jogo fechava. Aí, o que que eles diziam pra fazer? Faz um downgrade no drive. Eu fui lá, baixei o drive anterior, instalei e tal. Aí, o jogo rodou. Só que o jogo rodou horrorosamente. O jogo rodou de um jeito, cara, que, mano, não dá. Tinha hora que dava 9 frames por segundo. 9 frames por segundo. Tinha hora que dava 14 frames por segundo. Injogável. Injogável pra PC. Pelo menos pra mim, na minha placa de vídeo, comigo, aconteceu isso. Aí, o que que eu achei estranho? O jogo rodou. Eu até procurei no YouTube, se outras placas aí me der, acontecer isso. Na placa GTX 1660, rodou legal. Rodou ali 55 a 60 frames. A placa RX 580, de 8 giga, rodou legal também. E o drive deve ser igual ao meu drive. E rodou legal. Talvez o cara fez alguma maracutaia ali pra rodar e tal. Mas o jogo rodou legal. E eu não consegui rodar o jogo no meu computador. Com a beta que a Ubisoft disponibilizou. 13 frames por segundo. Ou 9 frames. Negócio absurdo. Injogável. Vou deixar aí pra vocês, no final, a gameplay. Pra vocês assistirem. Ou vai estar passando aqui, algum canto aí, a gameplay aí. Mas vou deixar um quadro maior. Pra vocês perceberem aí, com mais detalhes. Essa aí foi a minha opinião sobre essa beta fechada do The Krill Motofest. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal. E comentem aí a experiência de vocês com este jogo. E qual é a expectativa que vocês têm. Beleza, sapatos? Fique com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.